Mostra o novo RP. Onde é que tá o novo RP aqui? Essa casinha aqui é bonita, hein? Nossa, o passe dá isso aqui. Eu fico bonito desse jeito no passe? Caramba, eu gostei dessa skin, velho. Tá, vamos lá. Obtenha imediata recompensa. Rolou de 4 mil cedo. Comprar Elite Pass. Caramba, mano. Tá barato, não tá? Era 4.500, tá 1.800? É isso mesmo? Vou comprar, comprei. Comprando o passezinho aqui agora, né, mano? Coletar. Vamos coletar tudo, é isso. Aí, pronto. Aí, o conjuntão. Viramos o besouro no PUBG, velho. É isso. Aí, o conjunto general. Pronto. Agora temos o conjunto. Cadê a WM? Vamos ver aqui a WM no shopping. Vale a pena isso aqui? Vamos dar, né? Se vale ou não vale, vamos ver. Agora vai, né? 200 vem agora. 200 agora. Pá. Aí veio. Boa. Legal. Obrigado. Parabéns. Onde é que tem o Pig Kong aí? Em Saverne ali, ó. Lá em Simão. Só tem lá ele agora? É, é porque ele fica se mexendo pelo mapa. Vai cair aqui nesse gapãozinho aqui? É. Tá ruim de paraquedas, hein, mano? O celular que travou aqui, velho. O M4 ainda tem ataque nível? Nível 6, mano. Ó. Ah, não dá, né? Só quando eu acerto a boneca. Vês que vem ela tá nível 7. Vês que vem eu coloco o M4 nível 7. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vê esse negócio aqui, ó. Ah, olha a minha skin como fica legal. Olha lá, viu? Tô vendo, tô vendo. Olha o K3 como é que fica legal também. Tu viu a combinação? Eu vi aí. Legal, né? Legal. Combina. Não, não. Chama a polícia. Chama a polícia. Opa. Aqui na direita. Tomou uma já. Cadávra aqui. Nossa, o cara é bom, velho. Tá sofatico. Vai passar sim, relaxa, pato. Acabou bom, morreu os dois já. Valeu. Vai lá na frente, vai lá na frente. Irmão, toque, cuidado. Fui! Taca a mãe. Brincadeira. Mano, a gente vai tomar de lado. Tu tem smoke? Tenho, tenho. Eu tenho. Um muro na, 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 na direita. Arrugou? Peguei um. Boa, calma, ele vai ter que passar. Ele vai ter que passar, calma, calma. Quando ele passar, a gente vai. A gente mata, calma. Se ele passar, a gente pega. Tá bem aqui, ó. Cuidado. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Peguei. Ah, foi mal, foi mal. Foi mal, galera. Foi mal, desculpa aí, mano. É porque os Ghosts estão vindo pra matar aí. Sabe como é que é, né? Foi mal o cara que eu matei. Não queria matar, não, mano. Achei dessa daí, do, do Godzilla. Bora. Godzilla, vou matar o Godzilla com a WM. Caralho! Vou dar um tiro na cabeça dele. Ué! Parou. Ah, ele dá naquela outra. Ah, ele mata nós? Mata. Fere mesmo, você mesmo? Ele falta uma, 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 uma rajada e, 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 pode te matar, né? Ah, ele ser mentiroso, mentiroso. É verdade, pô. Passa, passa debaixo da bunda dele. Passa debaixo do pé dele, da bunda. Vai, vai. Caramba, que louco. Tenta pegar ele de frente pra thumb do vídeo. Tenta pegar ele de frente. Vai. Eita, porra! Eita, porra! Fudeu. Ah, eu caio de cara, não moro de cara. Fudeu. Não, não, morri não. Gordzilla, alem! Porra, gordzilla! Se fudendo, velho. Tá brincando, tio. Eu vou embora, mano. Tem um, tem um, tem um, tem um balão de, 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 de ar quente aí na, na tua frente, onde eu marquei. O que quer dizer isso? É um balão. Um balão, cara, aquele, aquele que sobe. Ah, legal. Eu precisava que o balão não subia, não. Ele, 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 ele me leva pra safe? Ele sobe, ele sobe. Aí é grave, aí é grave, aí é grave, né, galera. Aí é grave, aí é grave. Aí é grave, hein, galera. É só um, é só um, relaxa. Faz uma, faz uma H aí se tiver. Você pode... Esse balão me leva pra safe? Não, ele só, ele só sobe. Ah, jura? Ah, aí eu vou, vou subir no balão dentro do, dentro do gás. É isso mesmo a tua ideia? Parabéns, cara. Não, você tá, tá, obrigado, obrigado. Você é um grande guia, viu, mano? Aí é grave, né, irmão? Vindo aberto assim pra trocar comigo. Aí é grave, tecnoche. Tecnoche do mobile. Achei o tecnoche do mobile. Clickbait. Clickbait. Pois é. Acho muito ruim. Tá em choque, ele não sabe nem tão tomando um tiro. Tá perdido. Chama! 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 A esquerda, tu viu, né? Seu co, eu morri de lado. Seu co, eu tenho uma W, não sei onde. E aí, soco, eu acho, né? Vamos lá fazer a felicidade da molecada aqui, né? Que a gente... Opa, e aí, galera? Como é que vocês estão? Bom demais? Você tá ligado que eu não matei na W porque eu não quis, né? Ah, é? Foda-se. Que bom, que bom. Pelo menos agora você vai poder perder pra mim no soco, então. Vou fazer um negócio aqui, ó. Tiro o capo, colete e tudo aí, ó. A parada vai ser o seguinte, ó. Se eu matar um, eu ganho a partida, tá ligado? Se eu morrer, perdi. Beleza? Quem é que vai dos dois no soco comigo? Escolhe um aí. Escolhe um, mano. Vai com quem, ô? Escolhe um. Vai com quem, ó. Se eu derrubar, eu vou finalizar o outro. Se eu perder, eu perdi. Vai pro YouTube, essa. Do Godzilla. 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 Já chegou a Godzilla. E aí? Bora, bora. Tá, valendo aqui também. Perdeu. Perdeu. Perdeu, né? Essa, né? É, safado. Boa, 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 GG. Falou, né? É, não. Nem todo dia se ganha, né, velho? Pra se ganhar, tem que se perder, mano. Ou pra alguém ganhar, tem alguém que tem que perder. Pra alguém perder, alguém tem que ganhar. Então é isso, mano. Foi GG. Foi divertido. Valeu, nós. É isso aí, né? Team 2021. Valeu, valeu, valeu. Deu ruim, mano. Oi, Team. Oi. Deu ruim, chat. Valeu, meu Team. É. Valeu, valeu. Deu ruim, chat.